Olá, esse aqui é o módulo Ethernet modelo W5100. Ele vem equipado com o conector RJ45, para você poder conectar a placa Arduino Uno, Arduino Mega à rede Ethernet e vem também com um módulo com a conexão para um cartão SD-CART. Ele permite que você, ele é um shield, que você encaixe na placa Arduino Uno ou Mega. E esse módulo está vendo no nosso site, no endereço srn-tec.com.br ou também em um dos nossos marketplaces. Então, a todos aqueles interessados em fazer uma conexão à rede Ethernet, fica aí a dica, o shield W5100. Um abraço a todos, agradeço a vocês e até mais.